Olá amigas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô assim ó, olha a situação deste cabelo gente Tava ruim, agora parece que piorou A gente fazer um treino aqui, que inclusive estou morta só o bagaço da laranja E também fazem uns 4 dias que eu estou de coque, então meu cabelo está bem esfarufado E hoje gente, vou mostrar pra vocês o tratamento que eu vou fazer neste cabelo Vamos recuperar este cabelo, entendeu? E hoje também é a primeira vez que eu vou lavar o meu cabelo depois da tonalização Depois que eu tonalizei o meu cabelo E o creme de tratamento que eu vou usar hoje aqui no vídeo Foi votação de vocês lá no meu Instagram Que se você não me acompanha, me acompanha lá, jéssica santino oficial Pra vocês ficarem por dentro de tudo e participar de tudo E lá eu dei pra vocês 3 opções de cremes de tratamento E aí vocês votaram lá gente, disparadamente, entendeu? Eu fiquei até surpresa o quanto vocês votaram nesse creme Então é ele que nós vamos usar hoje No tratamento de hoje eu vou dar uma potencializada nesse creme Não que ele precise, porque ele é um creme extremamente potente Mas porque eu tô na vibe assim de usar, de ficar potencializando os cremes Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar hoje Vou mostrar o shampoo, vou mostrar o creme, o que eu vou usar pra potencializar Então se você já gostou desse tema de vídeo Vou mostrar pra vocês como que eu vou aplicar no cabelo Vamos ver como que vai ficar o resultado final Já deixa muito like nesse vídeo Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito E comenta aqui, comenta muito aqui embaixo Porque se você comenta, se você dá like Se você se inscreve no canal Ativa as notificações O YouTube entende que você gosta desse vídeo Que esse vídeo é legal Que você acha legal E aí ele começa a te enviar os vídeos novos Sempre que eu postar por aqui, tá bom? Então é muito importante que vocês interajam aqui neste vídeo Vou colocar vocês aqui pra vocês verem melhor como que tá a situação desse cabelo aqui Pegaço O cabelo está assim, bem esfarofadinho, né? Com os cachos bem desmanchados Vocês podem ver, os cachos estão bem esticadinhos A minha raiz também Ela não é uma raiz oleosa, extremamente oleosa A minha raiz não é A minha raiz começa a juntar óleo Lá pro terceiro dia Nem é tanto pro segundo dia É mais pro terceiro dia mesmo Que aí o meu couro cabeludo começa a produzir um pouco mais de oleosidade Mas até então, gente Minha raiz é super sequinha Então aqui, como eu falei, eu já tô uns dias Vai esse cabelo Ó A cor tá bonita Ainda A minha raiz também Ela já deu uma crescidinha Não sei se vocês vão conseguir ver No vídeo Mas ela já deu uma crescidinha, ó Essa parte aqui, ó É cabelo novo que cresceu Mas, gente, eu vou esperar pra retocar a cor do meu cabelo Eu não vou retocar agora Eu vou esperar um bom tempo Vou esperar crescer, tipo, bastante De três a quatro dedos de raiz Eu vou esperar bem E eu só vou mantendo a cor com tonalizantes Que, inclusive, eu quero mostrar pra vocês todos os meus tonalizantes Então, a rotina que eu vou fazer hoje é essa Primeiro eu vou desembaraçar o meu cabelo Depois eu vou lavar com shampoo Eu não vou mostrar pra vocês lavando com shampoo Porque já tem vídeo aqui no canal Vários vídeos mostrando como que eu lavo meu cabelo Tem também o Reels lá no meu Instagram Mostrando como lavar o cabelo corretamente Deixar ele bem limpinho Com o cabelo bem estimulado Pra ativar também o crescimento dos fios E não danificar em nada os fios Então, tudo isso tem lá no meu Instagram Tem também aqui em outros vídeos do canal Eu vou desembaraçar o meu cabelo Vou lavar com shampoo Depois disso, eu venho com a máscara de tratamento Vou dar uma potencializada nela Vou mostrar tudo pra vocês Enxago, né? E finalizo o meu cabelo Que eu também vou mostrar pra vocês O creme que eu vou usar hoje A forma que eu estou desembaraçando o meu cabelo Antes de lavar Tá sendo bem diferente Eu vou colocar aqui Pra eu não molhar o meu sofá Mas a forma que eu estou Desembaraçando o meu cabelo Ultimamente Tá sendo bem diferente Antigamente, eu deixava pra desembaraçar o meu cabelo No banho Né? Eu desembaraçava o meu cabelo no banho E tudo mais Só que agora Eu estou desembaraçando o meu cabelo Antes de entrar no banho Então Com o próprio creme Às vezes eu faço pré-pull Às vezes não Hoje eu não vou fazer Então Com o próprio creme que tem no meu cabelo Da finalização passada E das revitalizações Eu venho com o borrifador Molho o meu cabelo E desembaraço ele aqui Antes de entrar no banho Estou passando bastante De desembaraçar o meu cabelo Fazendo divisões Então Eu parei com aquele negócio De desembaraçar o cabelo Tudo de uma vez E eu tenho tido um resultado Muito bom Menos quebra Gente, menos quebra Assim Foi de longe O resultado que mais apareceu No meu cabelo Então eu divido o meu cabelo Assim, mechas E vou penteando com calma Sem desespero Pra não quebrar os fios Outra coisa que eu estou gostando Bastante É de utilizar a escova raquete Essa escova Ela é bem grandona Ela é quase do tamanho Da minha mão Ela é uma escova Bem grandona Ela é da marca ProArt Eu tenho ela já há algum tempo Maravilhosa Eu gosto muito dela Eu sinto que ela não Quebra o meu cabelo Ela é fofinha E também é um motivo Pra eu não usar no banho Porque como ela não tem É... Saída de água Daqui de dentro Então eu fico com medo De acumular muita água Aqui dentro E acabar mofando Então por isso Que eu não gosto De utilizar ela no banho Gosto de utilizar ela assim Eu tenho gostado bastante Dessa escova raquete Então eu vou desembaraçando O meu cabelo Começando pelas pontas E vou subindo Outra coisa que eu gosto de fazer Quando eu vou desembaraçar O meu cabelo Além de começar pelas pontas É tipo assim Eu começo pelas pontas Eu seguro super forte aqui E desembaraço Quando eu desembaracei Eu subo mais um pouco a mão Prendo super forte E desembaraço mais um pouco Quando eu faço isso Eu sinto que eu não puxo Eu não fico tracionando O meu cabelo da raiz Então isso Reduziu muito A minha queda capilar E também a quebra Então eu seguro aqui Eu não sinto o fio puxando Do meu couro cabeludo Ele puxa somente nessa parte E eu vou com cuidado Com toda a delicadeza do mundo E ele desembaraça facilmente Se eu não secar a coisa É porque eu tô na janela Então pra não puxar Do meu couro cabeludo Eu seguro E vou penteando E aí quando eu vejo Que o fio já tá todo alinhado Que eu já desembaracei Tirei todo o nozinho Eu venho E penteio tudo de uma vez Mas sem tracionar da raiz Gente, faz toda a diferença 100% desembarassado Prontinho pra ser lavado E prontinho pra receber A máscara O tratamento Que eu vou colocar aqui nele Super desembarassado E eu vou mostrar pra vocês O tanto de cabelo que caiu Vocês podem até se assustar Falando Nossa Santini Mas é muito cabelo Mas gente Meu cabelo caia Muito mais Quem me acompanha aqui O vizinho de cima Fazendo obra Aqui há muito tempo Vai lembrar que o meu cabelo Caia tufos E tufos E tufos Assim gente Sério Sem brincadeira Caia tipo muito cabelo Já fui na dermatologista Ela disse que Era normal Do meu cabelo Então eu nunca tive Nenhum problema Só que depois Agora que eu Tô penteando O meu cabelo Dessa forma Eu senti uma redução Bem boa Na minha queda Então eu vou mostrar pra vocês O tanto de cabelo que caiu hoje Ó Isso aqui é o tanto de cabelo que caiu Lembrando que fazem O que? Uns 4, 5 dias Que eu não lavei meu cabelo mais E ele caiu esse tanto aqui ó Eu gostado muito de pentear O meu cabelo dessa forma O que eu vou usar hoje Eu escolhi esse daqui Esse daqui é o shampoo da Pantene Pro V Esse é o de restauração Eu gosto muito desse shampoo Ele não é um shampoo liberado Então ele tem sulfato Deixa eu ler aqui Sim, ele tem sulfato na sua composição O que eu não me importo Eu amo produtos com Shampoos com sulfato Sempre usei Meu cabelo super dá certo Ele não fica ressecado Óbvio que dependendo do grau de sulfato Que tem no shampoo Ele dá uma ressecada sim Mas na grande maioria O meu cabelo super gosta de shampoo Então eu vou usar esse aqui da Pantene Ele é um shampoo Que ajuda a reparar o dano em cada uso Ele tem aminoácidos Óleo de argã Mais provitaminas Então eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo E depois eu volto aqui Pra gente fazer o tratamento E mostrar pra vocês Como que eu vou potencializar a minha máscara Então eu vou lá lavar o cabelo E eu já volto aqui com vocês Lavadinho Já lavei o cabelo, gente Nossa, tá um cheiro tão gostoso Os produtos da Pantene são muito cheirosos Eu gosto muito do cheiro Então vamos lá Vou abrir o meu freezer Porque o primeiro ingrediente está no freezer congelado E eu vou mostrar pra vocês Olha, gente, quero mostrar pra vocês Você vai falar Gema? Você vai colocar gelo Na sua hidratação Que hidratação é essa? Que tratamento é esse? Não, amigas Esse daqui É babosa Aloe vera Isso mesmo Babosa em cubinhos Olha só Aloe vera em cubinhos Tá? Eu que fiz Aloe vera pura Tá? Sem conservante Sem nada Aloe vera pura E eu guardo ela no freezer Então isso tudo aqui, ó É aloe vera babosa Se você quer ver como que eu fiz Essa receita aqui de babosa Vai lá no meu Instagram No Lewis Que eu mostrei todo passo a passo Então na hidratação de hoje Ela é muito funcional, gente Porque, tipo assim Por exemplo, agora Eu quero usar Mas eu não preciso ir lá Pegar a planta Cortar Ter todo aquele trabalho Então eu venho aqui e pego O tanto que eu vou usar No caso eu vou usar uma só Coloco aqui E pronto, gente Só isso Depois eu volto E levo pro freezer de novo Enquanto minha babosinha Tá aqui, ó Derretendo Eu vou colocar o segundo Ingrediente Que eu vou utilizar hoje No meu tratamento Que é a Glicerina Gente, eu amo glicerina Sou apaixonada Eu expliquei melhor pra vocês Lá no meu Instagram também Como que eu uso a glicerina Precisa tomar muito cuidado Eu já olhei A umidade do ar E a umidade do ar Está bem baixa O que não é nada indicado Está, se eu não me engano 60% Então não é indicado usar ela Mas se você preparar Um ambiente úmido Você consegue usar ela Então eu vou preparar Esse ambiente úmido Pra poder usar ela Que eu quero muito Eu amo glicerina Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Uma tampinha de glicerina Despejo aqui Junto com a minha babosa Depois eu venho E coloco água Nessa tampinha Uma água de tampinha Jogo aqui E misturo Tudo bem misturadinho Espero minha babosinha Derreter E pronto Ela está pronta Para usar E depois eu venho E coloco a minha Máscara de tratamento Antes de colocar o creme Eu espero a minha babosinha Derreter, tá? Aqui eu já coloquei A glicerina A água E a babosinha Ela derrete muito rápido Gente Então Só deixar ela aqui Alguns minutinhos Que logo ela vira Uma Uma gosminha Liquidinha Minha babosinha Já derreteu Ó Tá tudo bem líquido Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Tanto a glicerina A babosa Tudo derretidinho Ó Ai gente Eu amo Eu vou acrescentar O creme de tratamento Eu trouxe ele A pedido de vocês Tá bom? Que é Que é Que é Qual é? Morte súbita Da Lola Cosméticos Gente Vocês votaram muito Nesse creme Eu gosto muito Eu uso ele mais Na etapa de nutrição Mas ele também Tem componentes hidratantes Que inclusive Eu coloquei aqui Aloe vera E glicerina São ingredientes Totalmente hidratantes Que devolvem Água ao fio E vou também misturar Com morte súbita Que foi o escolhido Por vocês Então Na morte súbita Já contém Extrato de aloe vera Mas eu quis o que? Quis potencializar Esse efeito E também tem Água de coco Que também é Super hidratante A composição dela aqui Também tem muitos Aminoácidos Tipo arginina Alanine Vou utilizar muito Eu vou colocar Duas colherinhas Ó Uma Duas colherinhas E se precisar De mais Eu coloco mais Mas a princípio Eu vou colocar Duas colherinhas Estão vendo aqui? Vou misturar Super bem Ficou muito homogêneo Olha só como que ficou Muito Muito Homogêneo Eu falei Eu falei pra vocês Ao usar glicerina A gente tem que tomar Muito cuidado Porque A glicerina Vou dar um breve Resuminho Do que é a glicerina Pra quem não conhece A glicerina É um composto Agroscópico Lembrando que pra usar Também é muito importante Que o cabelo Desmaio Desmaia Tipo Na hora Sobrou quase nada Esse pouquinho Que sobra Eu gosto de pegar aqui E aplicar aqui em cima Que eu não sei vocês Gente Mas essa parte aqui De trás do meu cabelo No cucurucu É a parte mais porosa Do meu fio Onde tem uma textura Muito diferente E como Todos os produtos Inclusive A máscara A glicerina A aloe vera E a morte súbita De Lola São produtos Totalmente Naturais Então não tem problema De encostar No couro cabeludo Inclusive deve Entendeu? Porque são produtos Ótimos Pro couro cabeludo A aloe vera É excelente Pro couro cabeludo Glicerina Também Então só benefícios Encostar na raiz Com muito cuidado Muito difícil Mexer o cabelo Quando ele tá com creme Então ó Passo aqui Um cocão Olha Vem com mais um pouco De água O borrifo aqui Ó Pronto Morrifo também Dentro da toquinha E agora sim Vamos colocar a toquinha E eu vou deixar aqui agir Por uns 30 minutos Enxaguar o meu cabelo Não vou aplicar condicionador Vou finalizar E aí eu mostro o resultado final E mostro também o creme Que eu usei na finalização Tá bom? Então é isso amigas A gente já se fala Tchau 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 Gente, meu cabelo Tá muito lindo O tratamento de hoje Foi assim Sensacional Ele recebeu Nesse tratamento Que nós fizemos Uma hidronutrição Então o meu cabelo Está super hidratado Nada ressecado Você vê Aparentemente Assim que você vê Que ele tá hidratado Você fala Meu Deus Que cabelo hidratado Mas ele também Tá com aquele peso Dos olhos Que é onde a máscara morte súbita Tem Ela tem alguns olhos Misturado também Com alguns componentes hidratantes Eu ainda acrescentei a glicerina Mais a babosa E esse foi o resultado Um tratamento Super potente Eu acredito que aqui Amigas Vai durar muito O day after Porque Meu Ele tá muito perfeito Quero falar com vocês Sobre duas coisas A primeira É a finalização Que eu falei pra vocês Qual o creme Que eu usei Na finalização de hoje E eu usei Amigas O Seda Caixos Definidos Aquele verdinho Usei ele Eu amo esse creme Todo mundo xinga Todo mundo fala mal E aí ele não tem qualidade Mas eu amo E eu sou daquelas Que usa O que dá resultado No meu cabelo E ele dá Então eu uso E outra coisa Que eu queria falar com vocês É que Aquela hora Que eu tava penteando O meu cabelo Que eu penteei O meu cabelo Desembarassei O meu cabelo E fui E fui lavar o cabelo Antes mesmo De aplicar o shampoo Eu deixei cair água No meu cabelo E ali Amigas Ela assim Desbotou Muito Então assim Desbotou Horrores Como eu falei pra vocês Foi a primeira vez Que eu lavei o meu cabelo Pós Tonalização E assim O tonalizante Foi por água abaixo Ver a real cor Que está O meu cabelo Mas o meu cabelo Ele tá desbotando Pro vermelho Cereja Meu cabelo Sempre desbota Pro vermelho Cereja E essa tintura Que eu estou usando Ela não é tão roxa Ela não puxa Pro roxo Pro meu cabelo Ela puxa mais Pra uma taça De vinho Então O vermelho Desse desbotado Tá muito mais forte Do que o vermelho De Maxton Quando eu usava Então meu cabelo Tá ficando Um ruivo Cereja Super forte Aquele vermelho Fogo Assim Pá O que não me incomoda Gosto bastante Gosto também Não acho ruim Mas o desbotado Dele tá bem Vermelho Fogo E é isso Amigas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E ter ficado aqui Nesse tratamento Super potente Aqui comigo E eu espero vocês No próximo vídeo Tá bom A Santina vai ficando Por aqui Mas ela volta Beijo E tchau 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 Tchau